Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado Quem vai ficar parado? É pa' quebrar, futuro vamos dançar, futuro Seja moreno ou doira, vem ba' dançar, futuro Mãe arriba, cintura sola, da media vuelta, dança Kuduro Não se canse agora, tudo só começa, move a cabeça, dança Kuduro Não se canse agora, tudo só começa, move a cabeça, dança Kuduro Não se canse agora, tudo só começa, move a cabeça, dança Kuduro Não se canse agora, tudo só começa, move a cabeça, dança Kuduro